E com poesia acústica, pegaram no teu pé? Porra, pegaram no meu bolso, irmão. Pegaram no meu bolso. E encheram, né? Com certeza, cara. Isso que é foda. Pô, poesia acústica, cara, além de ser um projeto que... Eu não sei como é que tá agora, né, cara? Não tô acompanhando mais, faz um tempo, cara. A casa da correria fazendo outras coisas. Mas era um projeto que era muito esperado, que eles anunciavam. Até hoje, cara. Hoje ainda é, né? Hoje, tipo assim, papo de 24 horas, o negócio já tá com 4, 5 milhões. É isso aí. Quando eles me falaram, me chamaram, na primeira que eu participei, que é na parte 4, eu fiz até um verso mais curto, que eu tentei estimular a galera, pô, vamos fazer um verso mais curto pra música ficar... Compacta. Caralho, eu fui sozinho, mano, no verso curto. Todo mundo fez um verso gigante, mano. Chegou na hora, até me arrependi. Podia ter feito um triplo do tamanho. Ah, é? O meu verso foi curtinho. Já na segunda... Que é a 6, né? É a 8. A 8? É. É na 8. Amor e samba. Nessa, o meu verso, porra, mano, aí já tinha 3 minutos de verso. Porra, meu caralho, tá grande pra caralho. Ô, irmão, fiz a minha música. Eu tava sobrando da outra lá. Aí tive que cortar. Aí onde eu te falo, cara, onde a parada é maneira. Pô, eu fui fazer uma parada lá na favela do Mandela, que fica do lado de Manguinhos. Porra, porra, algumas pessoas me conheciam, as pessoas mais adultas, mais velhas. Mas veio um molequinho. Molequinho menor. Caralho, mané. Tu é aquele moço que faz o poesia acústica. Ah, que da hora. Pô, moleque não sabe o meu nome. Tá ligado? Não deve conhecer a minha história de Soldado do Morro. E me bebeu, blá, 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 blá. Mas ele me conhece de um outro projeto. Através daquilo ali, ele pode buscar minhas outras coisas, tá ligado? O próprio YouTube pode acabar oferecendo uma outra parada minha pra ele. E dali vai. Sem falar que esse é um projeto muito rentável, por conta da quantidade de mils. Tipo assim, a Pineapple, ela não dá um dinheiro pro artista. Mas ela dá uma porcentagem musical. E aquilo ali paga muitos boletos. Caralho, que legal saber. Dá pra fazer um churrasco? Eu não sabe. Oi? Dá pra fazer um churrasco? Porra. Caralho. Pesado. Então, tipo, daquela música, os royalties, é dividido pra cada MC? Pra cada, entre os artistas que trabalharam na música. Entre os artistas que cantam e os artistas que tocam, que produzem. A parada é muito bem organizada. Mas todo mundo agora, todo mundo já trabalha assim. E eu acho que aqui você participou a uma das mais ouvidas. É bastante ouvido, mas tem outras que são bem... Acho que o projeto todo é foda. Esse projeto é... É, o projeto da poesia acústica é muito grande. É, é muito bolado a parada. É bem pesada. Ela tá com quantas de tradução é essa? Qual que é? Posso olhar aqui? É a 4, né, Bill? Acho que é a que tocou mais. A 4 e a 8. Poesia acústica 4. Encheu meu bolso. Melhor resposta. Não, isso só no YouTube são 150 milhões. Me deu chance de falar de amor também, né, cara? Pô, por que não, cara? Porque eu quase cico como nas minhas músicas, assim, não que tenha uma proibição, mas às vezes eu fico tão focado na parada social, pô, sabe, de problemas, de mazelas. E esperam isso também, né? Alguma galera espera, porque não é todo mundo que fala disso. Eu fiz um disco, pô, nesse ano, em abril, no final de abril, chamado Voando Baixo, que é um disco que eu quis fazer, tá ligado? Eu quis fazer um disco sem batida de trap, sem voz robotizada, com alto tune, eu não quis chamar fit, sabe, da moda, do hype. Com básico, assim. Não, eu quis chamar pessoas que eu acho que iriam compor pra aquele disco, pra aquele momento. E falei de coisas que eu achava que eu devia falar. Meio que, mano, foda-se se vai fazer sucesso, se vai entrar no hype, se não vai... Mano, vou fazer um disco que é necessário. Quase não tem ninguém fazendo esse tipo de som. Não que não tenha, mas tem pouca gente fazendo esse tipo de som. Então vou trazer a minha contribuição. A chamei Kaique pra fazer as bases, o chamei o maluco lá do... lá do... do Espírito Santo pra fazer, tá ligado? Porra, e botei o disco na rua. Pô, a maior galera curtiu. Esse trampo é recente. É recente, foi esse ano, de abril. E avisei pra todo mundo, mano, é um disco reflexivo. Se você estiver esperando um disco pra dançar, pra pular e pá... Não, não é isso não, mano. Esse aqui é um disco reflexivo, é um disco pra pensar. E por que você pensou em trazer ele nesse momento? O que estava passando na sua cabeça que você achou necessário? Eu acho que é o Brasil, cara. O país passando na mente, eu me senti... Não na obrigação, mas na necessidade, na vontade... De fazer um disco que chamasse as pessoas pra essa reflexão. Chamar pro pensamento. Vamos chamar pro... Pô, pensa aqui nessa parada aqui. Aproveitar que tá todo mundo em casa, todo mundo meio bolado, todo mundo mal da cabeça. Talvez esse disco seja bom pra fazer essa reflexão. E quando passar esse período, chegar no outro, todo mundo vai cair pra festa de novo. Mas esse registro eu queria... Eu queria deixar, né, cara. Porque eu acho que é importante ter as músicas que falam de festa, que vão falar de relacionamento de uma forma mais carinhosa. Mas eu acho muito importante também ter esse tipo de música que traz pro lado reflexivo, né, mano. E aí E aí E aí Tchau, tchau.